E aí minha galera, como vocês estão? Olha só, hoje o que a gente trouxe para vocês, um grande clássico. E aí, você está à procura de uma picape para chamar de sua e com aquele preço que cabe no seu bolso? Então você precisa conferir essa oferta incrível. No vídeo de hoje, a gente te mostra a Ford Pampa e a Saveiro a partir de R$ 3.800. Isso mesmo, você não ouviu errado. Carros com história, prontos para te levar em muitas aventuras. Apertem o play e não perde tempo. Agora tome muito cuidado porque todos os anúncios são do site olx.com.br e a gente aqui não se responsabiliza. Esta Ford Pampa está localizada em Elísio Medrado, no estado da Bahia. Rapaz, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Novidade aqui, hein? Na cor vermelha, esta Ford Pampa está equipada com um motor 1.6 CHT, rodas em liga leve, capota marítima, a documentação está em dias e o melhor, o melhor é que ele aceita trocas. Se você tiver um quadriciclo, ele pega, olha o interior da máquina, olha os bancos, estão lindos, hein? Muito bom, top, positivo, colocou até o encosto de braço ali, deu uma diferenciada, forros de porta 100%. Olha o motorzão aí, que lindo, que top que está. Está de parabéns ele, muito bem cuidado o cofre do motor, ponto positivo para ele. Ele diz que toda elétrica foi revisada, toda a mecânica revisada. Olha aí, que capota marítima que está toda original, né? O assoalho 100% aí da carroceria, muito alinhado, avaliado em apenas 12 mil. Fala pessoal, temos uma oportunidade incrível para vocês. A ação entre amigos do Peugeot 207 ou Pix de 15 mil reais na sua conta, por apenas 34 centavos. Isso mesmo, você pode ter a chance de levar para casa um carro incrível por um valor simbólico. Então, não perca tempo e participe já da ação entre amigos. Link no primeiro comentário fixado. É a sua chance de dirigir um Peugeot 207. Mais uma raridade Ford Pampa, ano 1997, localizada em Salvador, Bahia. Olha, está na cor azul, muito lindo, muito lindo esse azul, hein? Está top demais, eu gostei. Placa cinza, final da placa 6, para a galera que está sempre perguntando aí qual o final da placa. Motor 1.6, documentação em dias, toda revisada, tem um kit GNV. Essa Ford Pampa está avaliada em apenas 15 mil reais. E em terceiro lugar, eu trago para você esta Ford Pampa, ano 1995, também, na cor vermelha, localizada em Salvador, Bahia. Resta com motor AP 1.6. Está boa de pintura, agora está um pouco gasto da pintura, né? Mas tem que dar um banho de tinta novamente, gastar uns dois mil reais. Ele diz que a documentação está em dias, tem capota marítima. A placa cinza ainda, não é? Placa Américosul, forro de porta 100%, não tem isso filme. A mecânica é toda revisada, ele mandou trocar aí as buchas da balança, segundo ele, e também das bieletas. Nada que você não possa resolver aí com um bom amortecedor na traseira, porque ele diz que está um pouco gasto. Se você gostou aí desta Ford Pampa, ano 1995, bom, é um motorzão, né? AP 1.6, avaliada em apenas 3.800 reais. Gente, é a oportunidade do canal. Você não compra nenhuma carrocinha com este valor. 3.800, meu brother. Agora tome cuidado, porque todos os anúncios são do site OLX. Olha, gente, em quarto lugar, esta Ford Pampa, na cor branca, localizada em Salvador, Bahia. Moto AP 1.8. O ano é 1994. Ele diz que aceita troca e a galera gosta. Direção hidráulica, rapaz, que maravilha. O combustível é gasolina. A documentação está em dias. Está muito abaixo da FIPE, hein? São duas oportunidades anterior e essa. Duas grandes oportunidades, muito abaixo da FIPE. Se você está procurando uma Ford Pampa, olha o contato do homem aí. Pegue aí, segura logo, dá uma ligada, dá uma chamada aí pelo WhatsApp ou o link está na descrição do nosso vídeo. Só você clicar no mais aí vai aparecer aí, tá? Olha o interior. Está um pouco surrado. Você vai precisar gastar aí para reformar essa cabine, hein? Não tem jeito. Mas o motozão, ele garante que está bom. Moto AP 1.8. Olha só o assoalho da carroceria. Você vai precisar também dar uma geral no step, né? Não sei como é que está de borracha aí de pneu, mas vale a pena. Avaliado em 7 mil. E em quinto lugar, a gente traz para você esta grande nostalgia. Essa aí fez muito sucesso nos asfaltos, né? A galera tirou muita onda com a Volkswagen Saveiro do ano 1994 com seu motor AP 1.8 a gasolina. Olha só que linda que está. Boa de lata, hein? Pelo menos lataria 100%, não há podres pequenos detalhes como este aí no banco do motorista. O volante ainda é original, o painel original. Você vai precisar dar uma geral nesses bancos aí baratinho. Vai gastar uns 500 reais, mas vai ficar novo novamente. Nada que um bom capoteiro não resolva para você. Eu compraria essa aí. É a Saveiro Sunset, se eu não estou equivocado, localizada em Foz do Iguaçu. Está lá no Paraná. Um abraço aí para todo mundo curtindo as emoções aí do canal Roberto Autos. Olha só, pneus ainda em meia vida, né? Em bom estado. As rodas em liga leve, originais de época. Essa frente é muito top, fez muito sucesso. Essa Saveiro Sunset, avaliada em apenas 8 mil reais. O que que é isso, Brasil? E agora a gente traz a você esta Volkswagen Saveiro, em sexto lugar, na cor branca. Localizada em Alambari, São Paulo. É isso mesmo assim que pronuncia, gente? Se não for, corrija aí, deixa o seu comentário, tá? Eu não conheço a cidade. Você que está no estado de São Paulo, olha só, está muito boa de lata, hein? As lanternas 100%, não estão trincadas, não estão ressecadas. Toda elétrica funcionando. Ele mandou revisar tudo. Os faróis funcionam, o farol alto, o farol baixo. Os faróis ainda são originais. Tem uma pequena varinha na lanterna de seta aí, dianteira. Os pneus para mais de meia vida, rodas em preto fosco, óleo interior desta Volkswagen Saveiro. Os bancos 100% em tecido, não estão rasgados. Painel 100% original, volante original de época. É o mesmo volante aí do Gopola, né? Se não estou equivocado. Rapaz, depois tem que dar uma olhadinha direito aí. Olha só que linda que está. Está muito boa de lata, eu gostei, né? É bom que não tem podres nem não tem amassados. Motosom 1.8, apelo respeitado. Rapaz, pense em uma máquina. Avaliado em apenas 9 mil. E para encerrar o vídeo de hoje, a gente deixa para você esta Volkswagen Saveiro na cor preta, localizada em Sorocaba, São Paulo. Um abraço aos paulistas curtindo aí o canal Roberto Autos. Olha que linda que está, com as suas rodas em liga leve. Ele mandou rebaixar, ficou 100%. Aro 16, né? Aro 16, não estou equivocado, com seus faróis originais de época. Olha, está muito linda, muito íntegra. Uma outra foto aí na versão durante o dia, né? Com o seu insufilme 0.25, está muito legal. Capota marítima, a documentação está em dias e PVA pago. Ele diz que aceita trocas, aí a galera gosta. Se você está à procura de um saveiro aí com procedência, eu recomendo para você, mas não garanto, esta Volkswagen Saveiro. Todos os anúncios são do site olx.com.br. Só faça qualquer pagamento em dinheiro ou pix depois de ver o veículo, tá? E assinar o duty aí, tá beleza? Olha só que linda. Para a gente encerrar, avaliada em apenas 10 mil reais, é uma grande oportunidade, Brasil! Atenção, não nos responsabilizamos por qualquer compra na plataforma. Olha, gente, os links para vocês verem e entrar em contato também aí com os proprietários aí dos veículos, os links aí estão na descrição do nosso vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá? Também o link do Peugeot 207 para você participar aí da ação entre amigos aqui do canal, tá bom? Baratinho, dá essa força aí, 34 centavos e você vai estar ajudando o canal e também adquirindo aí o Peugeot, né? Correndo o risco de adquirir esse Peugeot aí 207 para você passear com a família aí. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está sempre comentando em nossos vídeos, né? O meu amigo Adonias está em Minas Gerais curtindo as emoções do canal. Alô, Adonias, um abraço para você! O Enildo Pereira em Pernambuco, o Nelson Borges em São Paulo, a Moaba Andrade, o Oswaldo Ramos, o Luiz Rafael, o Agimiro Pedro está em Marabá, o Jeová Pires em Paracatu, Minas Gerais, o Ronaldo, o Antônio Tocantins, o Ney em Pedras Altos do Mirim, Bahia, o Elson Santos, o José Carlos Lemos, o Valdeir Canela, o Marcelino Rodrigues, a Neida Santana em Valentim Boa Nova, Bahia, o Antônio Hernandes em Boa Vista, Roraima. Gente, por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito e deixe o like. Tchau!